Olá, amigos, tudo bem? Sou o professor Jonas Mendes, passando aqui para mais uma aula. Nessa ocasião, vamos falar um pouquinho sobre o pensador, sociólogo polonês, Zygmunt Bauman, sociólogo muito importante, exerce uma influência na atualidade gigantesca. Vamos ver um pouquinho do legado deste grande intelectual. Temos aqui, então, a foto de Zygmunt Bauman, o senhor, o senhor aparentemente um velhinho muito simpático, não podemos afirmar porque não o conhecemos, mas está aqui, com o seu cachimbo e tudo mais, fumando. Bom, ele nasceu na Polônia em aproximadamente 1925. Algumas fontes dizem que foi em 1927, mas vamos ficar com 1925, então. E veio a falecer em 2017, ou seja, recente, não tem muito tempo aí que ele faleceu. Foi professor titular da Universidade de Leeds desde 1971, professor emérito da Universidade de Varsovia. Então, ele publicou muitas obras, mais de 60 títulos publicados. Então, para ler todas as obras do Bauman, leva um tempo considerável. Tendo em vista que escreveu muito, foi um autor, um pensador muito produtivo. Dentre as obras importantes que Bauman publicou, nós podemos destacar, por exemplo, Modernidade Líquida, que é o que nós vamos abordar um pouco aqui, Vida Líquida, Amor Líquido, Tempos Líquidos, Vida para Consumo, Capitalismo Parasitário, e outros temas contemporâneos, como, por exemplo, Vida Crédito. Podemos destacar também, é um livro importante, que é Modernidade e Holocausto. Modernidade e Holocausto é um livro interessantíssimo, onde Bauman faz uma análise do fenômeno do Holocausto, que é um fenômeno que ocorre na Modernidade. E ele mostra as relações entre a Modernidade e o Holocausto. Porque, de alguma maneira, o Holocausto só foi possível na Modernidade. O Bauman chega a dizer, inclusive, que existia algo na ordem social da Modernidade que tornou o Holocausto possível. E ele diz, e não sabemos se esse algo já foi dissipado ou se ainda existe. Ou seja, se essa coisa, esse algo que tornou o Holocausto possível na Modernidade ainda continua subsistindo, então quer dizer que um outro Holocausto pode acontecer e ninguém está livre disso. Também um outro livro interessante, que nós podemos destacar aqui, do Bauman, é Cegueira Moral. Cegueira Moral é um livro muito interessante, porque Bauman faz uma análise do nosso tempo, de como que, de alguma maneira, perdemos a dimensão da moralidade. Estamos à parte das questões morais. Ele vai dizer, inclusive, que em nossa sociedade, o mal, a violência foi naturalizada. As pessoas já não se assustam mais com a violência, já não se expandam mais com o mal. Isso é interessante, você pode analisar, por exemplo, hoje quando você vê alguém, duas pessoas brigando na rua, uma batendo na outra, espancando a outra, Inúmeras pessoas estão em volta, filmando, gravando, porque o mal se tornou um espetáculo, a espetacularização da violência. Isso se tornou natural, as pessoas se divertem com o mal, se divertem com a violência, ninguém mais se assusta, ninguém mais se espanta. Então, esse é um problema muito claro da nossa sociedade, né? A insensibilidade que marca os cidadãos dessa contemporaneidade, dessa modernidade líquida, para usar a terminologia do Bauman. Então, a violência, ela foi naturalizada. As pessoas perderam a capacidade de se assustar. Elas não se assustam mais. Sabe, é como um aluno que nos primeiros dias de aula, um aluno de medicina, né? Nos primeiros dias de aula de anatomia, quando ele entra naquela sala, com números corpos, muitos desmaiam, outros choram, outros vomitam. Aquilo, para eles, é um lugar de espanto, de horror. Porque é um corpo, uma pessoa que já é sem vida, ali, deitada, mas que tem uma história, teve uma história, amou, foi amada, construiu um legado. Então, é uma pessoa, sabe? É a dimensão do rosto humano, para usar a ideia do Martin Buber e do Manuel Levinas, né? É o rosto humano que está ali. Mas, depois de alguns dias, sabe? Aqueles alunos vão se acostumando com aqueles corpos. Vão se acostumando a cortar os corpos. Vão se acostumando a ver aquele corpo ali, aquele cenário. De maneira que, depois de algum tempo, aquilo se tornou tão natural que eles não se assustam mais. Não se espantam mais. Aquilo, para eles, é algo comum, natural. É a banalização. Então, é mais um pedaço de carne. Alguns, agora, até comem perto do corpo. Não se importam mais com isso, porque não faz mais diferença. Então, o ser humano, ele tem a capacidade de dialogar com a violência, com o mal, de maneira que o mal vai se tornando natural para ele, e, às vezes, muitos nem percebem. Então, em Modernidade e Holocausto, em Cegueira Moral, ele faz uma análise interessante. Muitas vezes, nós olhamos para a Alemanha nazista, para o Holocausto, e ficamos pensando, meu Deus, aqueles homens eram alévolos, homens terríveis, que fizeram tanta maldade. E o Bauman vai dizer que não. Inclusive, ele faz algumas afirmações em medo líquido também. Ele vai dizer que não, que os homens que estavam lá eram pessoas normais, pessoas comuns, que amavam, que tinham sentimentos, emoções, que choravam, se alegravam, se entristeciam, que amavam os seus filhos, a sua esposa, eram pessoas normais. pessoas que colaboraram com tamanha carnificina. Então, se nós estivéssemos lá, talvez também partilhássemos daquele mesmo legado. Talvez também apoiássemos. Por quê? Ele vai mostrar como que, de alguma maneira, para aquelas pessoas, aquilo ali não era algo tão mal assim. Não era uma tragédia tão grande. Sabe? Eles não tinham a capacidade de enxergar a grandiosidade da maldade. Mas não eram inocentes. Certo? Não eram inocentes. É que o Estado, Balma vai dizer, o Estado tem o poder de amenizar a nossa consciência moral. O Estado tem uma capacidade muito grande de nos convencer, através de ideologias, de ideais, a nos convencer a praticar coisas horrendas em nome de um bem maior. E qual era o bem que estão ali? Balma vai dizer que era um mito legitimador. Em modernidade e holocausto, ele fala que era um mito legitimador. E que mito que era esse? O mito de uma sociedade perfeita. De uma sociedade melhor. Então, em nome dessa sociedade perfeita, dessa sociedade melhor, eles aceitavam, de alguma maneira, participar daquela carnificina. Ajudavam a matar milhões de pessoas em nome de uma sociedade perfeita. Então, aquela ideia, sabe, de que às vezes você, para fazer um melete, você precisa quebrar alguns ovos. Então, pessoas boas, sabe? Pessoas boas participaram disso, inclusive. Emmanuel Levinas, ele diz que na modernidade, no holocausto, perderam-se a dimensão do rosto humano. Houve-se um desfazimento do rosto humano, um apagamento do rosto humano. Por isso que tantas mortes foi possível. Porque perdemos a dimensão do rosto humano. E é com o rosto que nós encontramos a dimensão do outro, da alteridade, que é diferente de mim, mas que de alguma maneira também me constitui. Porque o meu eu é formado a partir do outro. Aquela ideia do eu e do tu, que Martin Buber fala. Então, isso é algo interessante. Podemos elencar aqui também a ideia da Hannah Arendt, em Eichmann, em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal. E lá ela mostra como que o mal na Alemanha nazista foi banalizado. Não que o mal se tornou em si mesmo banal. O mal é um mal e sempre será perverso. Mas é que para aquelas pessoas que estavam ali, aquilo não parecia ser algo tão maldoso assim. Não parecia ser algo tão perverso assim. A consciência deles foi transtornada de tal maneira que eles olhavam para aquilo que estavam fazendo e enxergavam tudo mais como uma tarefa, uma função. Como dizia o próprio Eichmann, era o seu trabalho. E não conseguiam ver a grandiosidade da maldade que estavam cometendo. Isso não os isenta do mal que fizeram. Na verdade, eles foram participantes e contribuíram e sabiam o que estavam fazendo. Só que muitos não conseguiam enxergar a dimensão, a profundidade da maldade que estavam praticando. Então, na verdade, analisar o presente sempre é muito mais difícil do que analisar o passado. Olhamos para o passado como algo acontecido e ainda temos muita dificuldade de reconstruir o passado. Muito mais difícil ainda é analisar o presente. Porque estamos emergidos nele. Ele ainda está acontecendo. O presente é sempre um vir a ser. Nunca algo acabado quando o presente, na verdade, como estamos envolvidos nesse período, nessa época, esse movimento. Então, é muito difícil analisar essa época e tomar decisões sensatas, inclusive. As pessoas que lá estavam naquela época também passaram por essas dificuldades. Então, temos aqui o Balma, como nós já vimos, autor importante. Vamos adiante aqui para a gente continuar, então. Bom, ele vai usar o termo modernidade líquida. Balma, nos seus primeiros trabalhos, ele usava a nomenclatura pós-modernidade. A princípio, você encontra o termo pós-modernidade em Balma, por exemplo. Você encontra mal-estar na pós-modernidade, a ética pós-moderna. Então, você vê que ele ainda usava a terminologia pós-modernidade, pós-moderna, para fazer uma contraposição com essa ideia de modernidade. Modernidade, pós-modernidade. Só que, depois de algum tempo, Balma, ele para de usar a expressão pós-modernidade e começa a usar a expressão modernidade líquida. Certo? Modernidade líquida, líquida que é o nome de um livro, inclusive. Nós vamos ver alguns apontamentos aqui. Bom, ele diz que a modernidade, aquilo que nós chamamos de modernidade, de fato, da Revolução Industrial e tudo mais, ele chama de modernidade sólida. Enquanto que esse período que nós vivemos hoje, que nós chamamos de pós-modernidade, ele vai chamar de modernidade líquida. Modernidade líquida. Então, ele não utiliza-se do termo pós-modernidade. Ele vai mostrar como que essa modernidade líquida afeta os mais variados aspectos da vida. Afeta a dimensão existencial. Afeta a arte, a cultura, o amor, a literatura, a filosofia, a mentalidade e a própria ideia de identidade. Então, no trabalho Modernidade Líquida, no livro Modernidade Líquida, Bauma vai mostrar como que essa mudança de uma modernidade sólida, concreta, em que existia alguns valores fixos, algumas coisas que eram concretas, como que foi mudando para uma modernidade líquida, onde nada mais é estável, onde tudo é fluido, nada mais é seguro, tudo é vulnerável, estável, inconstante, volúvel. Ele mostra cinco campos que foram afetados. A emancipação, essa ideia da autonomia, da liberdade humana, foi afetada de forma significativa. Inclusive, em um livro, O Retorno do Pêndulo, Bauma vai dialogar com essa ideia da liberdade, da emancipação, a partir do texto de Freud. Freud tem um texto O Mal-Estar de Civilização, onde Freud diz que vivemos uma tensão entre a liberdade e a segurança. Queremos liberdade, mas quanto mais liberdade, menos segurança. Queremos segurança, quanto mais segurança, menos liberdade. Então, Freud diz que vivemos essa tensão entre liberdade e segurança, querendo as duas coisas, mas sem conseguir achar um caminho sensato entre as duas. Então, Bauma, no Retorno do Pêndulo, ele analisa e volta a tratar com essa ideia do Bauma, do Freud, da ideia de liberdade de segurança. Ele vai mostrar a tensão existente entre os conceitos, inclusive. Ele trata também da individualidade, como que o conceito de individualidade hoje se tornou um conceito muito mais forte, por assim dizer. Por mais que estamos vivendo numa época que o Michael fez o livro falar de um período de um tribalismo pós-moderno, Bauma vai mostrar como que a individualidade ainda é existente em nossa época. Outro autor que trata um pouco disso aí também é o Gilles Lepovetsky em seu livro A Era do Vazio. Ele trata sobre essa questão da individualidade e em seu livro também o Crepúsculo do Dever. Ele mostra como que esse indivíduo pós-moderno é um indivíduo vazio. A individualidade da modernidade líquida é diferente da individualidade da modernidade sólida ou concreta. Porque na modernidade sólida o indivíduo ainda tinha uma certeza da sua identidade. Ele tinha uma certeza de quem ele era. Ainda existia um eu fixo e puro à la década que garantia essa sensação de continuidade de unidade de harmonia da identidade que de alguma maneira pertencia a esse indivíduo. A modernidade líquida ou para usar a ideia do Gilles Lepovetsky a hiper-modernidade ela é marcada por um indivíduo cendido um indivíduo que é vazio que foi rachado a sua identidade agora foi fragmentada. Ela é uma identidade oca inchada que não possui mais nada porque Freud veio e mostrou que a identidade desse indivíduo é na verdade uma mentira que a razão ela não é dona nem da sua própria casa ela não governa nem da sua própria casa o eu não é o senhor nem da sua própria casa porque a maioria dos nossos sentimentos pensamentos são resultados são resultados de forças inconscientes que constituem esse ser humano aqui então a nossa identidade não é algo límpido unido coeso não não é depois vem Lacan e também dá um golpe certeiro mostrando que na verdade o eu é muito mais o outro do que esse eu que na verdade o eu é formado muito mais pela pressão que tem do outro do que por algo que vem de mim mesmo que na verdade o eu é um outro ele vai mostrar como que isso afeta o indivíduo aquela fase do espelho que ele incorpora de valor inclusive ele mostra que na verdade o eu é formado muito mais nesse relacionamento social essa inter-relação com o outro de maneira que esse eu é um herdeiro por assim dizer muito mais do outro do que de mim mesmo de maneira que quando olho pro outro e vejo algo que não gosto no outro na verdade estou me enxergando no outro estou vendo a mim mesmo no outro aquela ideia de projetar no outro aquilo que existe em mim e você tem muito mais o próprio Foucault também Nietzsche e outros que vão desferir no golpe central nessa identidade do sujeito certo? mostrando que não existe uma identidade que na verdade esse sujeito é um sujeito defendido a ideia de tempo e espaço também o próprio conceito de tempo foi afetado com a modernidade líquida você se lembra que geralmente os mais velhos costumam dizer nossa parece que o tempo está passando muito rápido agora parece que o tempo voa na verdade o tempo passa do jeito que sempre passou só que a nossa experiência a nossa nossa forma de experienciar o tempo que mudou por quê? porque estamos atolados nesse mundo de consumo nessa vida louca certo? aonde o trabalho é afetado aonde a comunidade é afetada nós estamos inseridos nesse mundo de informações shopping centers lojas consumo compra propaganda então a nossa vida é uma loucura então a nossa sensação a nossa experiência do tempo mudou de forma significativa na modernidade líquida nada mais é como antes estamos imergidos nessa loucura nesse turbilhão do mundo tecnológico da era da informação certo? então nós temos aí o trabalho também vai sofrer e a própria comunidade lembrando que aqui na ideia de comunidade Bauma ele está dialogando inclusive com aquela ideia do Ferdinand Tunis de sociedade e comunidade sendo que comunidade é o meu grupo mais restrito aonde eu demonstro a minha afetividade aonde eu vivo criado pela tradição com a minha família com os meus amigos meu grupo mais íntimo certo? e sociedade seria aquele grupo aonde a razão domina aonde a lógica ali é a lógica da razão certo? a razão instrumental certo? então Bauma vai mostrar como que é afetado de alguma maneira essas áreas pela modernidade líquida vamos lá modernidade líquida conceito é o conjunto de relações e instituições além de sua lógica de operações que se impõem e que dão base para a contemporaneidade é uma época de liquidez de fluidez volatilidade de incerteza e insegurança então a flexidez e todos os referenciais morais da época anterior da modernidade sólida denominada pelo ator de modernidade concreta ou sólida são retirados do palco para dar espaço à lógica do agora do consumo do gozo da artificialidade a modernidade líquida pensa na água a água se você tentar segurar ela pelas suas mãos ela vai vazar por entre os seus dedos e vai-se embora porque a água em seu estado líquida ela não tem constância solidez então você não consegue segurar a água ela vaza por entre os seus dedos e vai-se embora certo? diferente do gelo de uma pedra por exemplo que é o concreto sólido Balma vai mostrar que a nossa época hoje que os homens que a nossa identidade que o nosso tempo é marcado pela fixidez pela fluidez é como a água sabe? nada mais é feito para durar tudo que já nasce nasce com um tempo de validade nasce para se acabar o capitalismo introduziu a lógica da superficialidade as relações sociais são superficiais são rasas não tem profundidade nada mais é fixo nada mais é é feito nada mais é constante tudo é inconstante volátil incerto inseguro essa é a lógica a lógica do agora inclusive o ser humano nessa época ele é marcada pelo presente pelo agora pelo momento sabe? Hannah Arendt em crise da educação ela vai mostrar que a educação ocidental moderna ela é marcada por uma crise crise do que? crise da tradição a crise da autoridade na modernidade líquida você não tem mais autoridade a tradição perdeu o seu lugar as pessoas não se reconhecem mais na história dos seus antepassados não existe mais isso cada indivíduo é uma unidade particular isolada dos outros ele perdeu o contato com a história da sua família com a história dos seus parentes não existe mais devoção entende? a autoridade foi minada até a igreja perdeu a autoridade na vida das pessoas então é uma era de artificialidade em que o homem moderno que vive na modernidade líquida ele é na verdade um narcisista egóico que vive para satisfazer as suas necessidades os seus prazeres é um narcisismo hedonista ele vive simplesmente para satisfazer os seus desejos momentâneos ele é como um animal podemos dizer então é essa característica do homem que vive nessa modernidade líquida nós vamos perceber aqui um outro quero compartilhar uma outra imagem aqui para ajudar de alguma maneira a entendermos um pouco mais esse conceito para falar um pouco sobre a modernidade o amor líquido que também faz parte dessa expressão de liquidez do bolo amor líquido é um amor a partir do padrão dos bens de consumo mantenham-os enquanto eles te trouxerem satisfação e o substitua por outros que prometem ainda mais satisfação na sua forma líquida o amor tenta trocar a qualidade por quantidade mas isso nunca pode ser feito é o amor com um espectro de eliminação imediata e assim também de ansiedade permanente pairando acima dele então o amor hoje nessa época na verdade ele foi transformado em mera satisfação momentânea você encontra uma pessoa numa festa numa balada e vocês saem juntos vocês nunca se viram antes saem juntos e vão fazer o que? Amor e aí se satisfazem mutuamente ali e cada um vai pra sua casa e nunca mais se vê porque o amor se virou sinônimo de satisfação sexual de prazer momentâneo então as relações duram enquanto a satisfação e o prazer dura mas o prazer passa o prazer como uma pessoa pode proporcionar talvez não dure tanto tempo então quando essa pessoa parou de me proporcionar prazer ela deixa de ser a pessoa que faz sentido pra mim perceba só hoje nós vivemos uma era uma era em que as pessoas estão tão preocupadas com a satisfação momentânea que os relacionamentos se tornaram descartáveis Bauman vai dizer que são relacionamentos de bolso que nós usamos colocamos no bolso quando não queremos mais quando queremos usar tiramos do bolso usamos e depois jogamos fora como se fosse a casca de uma balinha os relacionamentos são superficiais pensa só se esse celular tem algum problema é mais fácil comprar outro celular do que mandar arrumar porque na era do capitalismo os bens de consumo são descartáveis eles são feitos pra durar pouco são fracos superficiais é a lógica do descarte as relações sociais na modernidade líquida também estão desse jeito são relações descartáveis que são feitas pra durar pouco deu problema no relacionamento na amizade no namoro no casamento descarta um a outro pra que tentar resolver pra que lidar com problemas pra que a inteligência emocional não precisamos disso é muito mais fácil você se livrar livrar do problema bloquear excluir Valma vai dizer a era da virtualidade os relacionamentos são virtuais instantâneos alame ojo nós comemos rápido acabou-se joga fora a embalagem não queremos mais saber estamos satisfeitos por um breve período de tempo e aí seguimos a nossa escalada louca em busca de prazer satisfação momentânea mas isso gera em nós um mal estar uma tristeza uma sensação de insatisfação Gilles Depowetsky até fala que vivemos na sociedade do desespero sociedade do desespero porque buscamos satisfação mas essa satisfação é momentânea passageira supérflua e aí estamos desesperados como animais que correm loucamente pra satisfazer os seus desejos é um retrato muito vívido da nossa sociedade em que as relações são superficiais não tem profundidade imagina uma árvore uma árvore frondosa bonita você olha aquela árvore grande mas se ela não tiver raízes profundas o vento vem e derruba ela os relacionamentos hoje as relações sociais na modernidade líquida são como uma árvore que é frondosa mas que não possui raízes são superficiais rasas e aí qualquer vento qualquer dificuldade vem e derruba e acaba com tudo e foi-se embora então perceba como que nós estamos vivendo é um retrato vívido da nossa era em que as palavras perderam o seu conteúdo as palavras foram esvaziadas do seu conteúdo amor hoje não significa nada amizade hoje é aquilo que eu tenho no facebook Bauman vai dizer tenho 5 mil amigos no facebook olha que legal se você precisar de um deles ninguém está disposto a te ajudar porque ninguém te conhece vivemos uma era em que as pessoas estão cada vez mais distantes umas das outras vivendo sozinhas mas arrodeado de pessoas vivendo na solidão mas constantemente tendo pessoas ao seu lado mas que ninguém conhece ninguém então estamos distantes ainda que perto então perceba como que é interessante essa nossa época como que é interessante essa nossa época então por isso que o pensamento de Bauman é atual e importante para nós ainda hoje espero que de alguma maneira isso tenha ajudado vocês aí e vamos ficando por aqui meus amigos um abraço e até a próxima aula e aí Tchau.